A gente vai orar agora em favor das pessoas que vão ouvir essa canção, vão ver esse clipe que vai estar todos nós aqui inseridos e no nome de Jesus vai ser bênção na vida de muita gente. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite. A vida passa e não percebemos como é curta demais. Coisas banais, trabalho, diversão, dinheiro, religião, estão roubando o lugar de Deus. Te peço perdão, meu Senhor, renova a nossa comunhão contigo. Derrama sobre nós o Teu poder, derrama sobre nós Tua ação. Derrama sobre nós o Teu poder. Derrama sobre nós o Teu ação. Faz Teu querer. Faz Teu querer. Faz Teu querer. Faz Teu querer. A vida passa e não percebemos como é curta demais. Perdemos tanto tempo com coisas que não levam a nada. Coisas banais. Trabalho, trabalho, diversão, dinheiro, religião, estão roubando o lugar de Deus. Te peço perdão. Te peço perdão, meu Senhor, renova a nossa comunhão contigo. Faz Teu. Deus te peço perdão, meu Senhor, renova a nossa comunhão contigo. Te peço perdão, meu Senhor, renova a nossa comunhão contigo. Te peço perdão, meu Senhor, renova a nossa comunhão contigo. Faz Teu querer. Faz Teu querer. Faz Teu querer. Oh, oh, oh Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vão serão acrescentadas Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh